O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto de logística reversa de eletroeletrônicos, que vai ser muito importante para aumentar a quantidade de pontos de recolhimento e levar de volta para a indústria os produtos que não são mais usados e que até então eram descartados de maneira inadequada. Eles voltam assim para ser reciclados e a indústria vai ajudar o meio ambiente, o setor comercial, o setor varejo atacado participando desse esforço. O presidente liberou também hoje 64 milhões de reais para 57 municípios cuidarem do lixo, reciclagem, coleta seletiva, todo um processo importantíssimo para diminuir a quantidade de lixo que vai para os lixões, para os aterros Brasil afora. Iniciamos também hoje um importante programa de coleta de eletroeletrônicos que culminará até o dia 5 de junho num grande volume de produtos a ser recolhido.